Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pro Rafa Joga. Sem mais enrolação, mano, vamos jogar The Force Dancing, então só bora, mano. Vamos ver que bagulho louco é esse, mano. Deixa eu trocar aqui a tela. E aqui, ó, mano. Eu já tava jogando. Ó, ó. Ativar o novo campo de batalha, M. Vamos lá, mano. É isso aí? Vamos. Esse teletransportation, mano. Vamos ver que bagulho louco é esse, mano. Gente, não esquece de deixar o like. Me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Segue no Isaac, tem muito conteúdo top, beleza? Dito isso, mano. Caraca, mano. Joguinho é viciante The Force Dancing, né? Tive a oportunidade de jogar na beta, mas daí eu não tava muito afim, né, mano? Inclusive não estava com esse setup ainda. Mas agora sim, mano. Agora o Rafa tá, ó. Só no Rafa Joga, tá ligado? Tô louco pra jogar. Dragon Ball Sparking Zero, mano. Você tá maluco? Tomara que chegue logo, que o Rafa não tá ansioso. Vamos lá, carregando. Lembrando que o Rafa Joga não tem corte, né? Pra mostrar a real, mano. Mas o joguinho é legal, é gostoso. Não sei porque, pelo menos no meu aqui, eu tenho que talvez diminuir alguma coisa, porque tá demorando um pouquinho. Mas dá pra ver a pessoa jogando com o Tico Multi... Como é que ele fala? Multi-plataforma, né? A gente no PS5, aparece ali o simbolozinho, né? Mas, cara, no mais, bem legal. Tem muita mecânica no jogo, ainda não peguei, tá? Porque hoje é a minha segunda, terceira partida. Sei lá, mano. E vamos ver. Com mini-módulos. Eu não sei nem o que que é isso, mano. Eu não sei literalmente o que que é isso. Mas, enfim, você que tá chegando aqui de paraquedas... Ah, Rafa, o que que você faz, mano? Eu jogo gameplay, eu faço unboxing, eu faço vídeo de vlog. Esse é o meu canal, né, mano? E esse aqui é o estúdiozinho que eu tô montando. Desculpa o eco, mas... Como é que eu posso dizer pra vocês? É que não tem muita coisa aqui, né? Então, olha eu. Já começou? Vamos lá. Ó, Bunny. Vamos lá. Eu vou pular, tá, gente? As feticinizinhas. E isso aqui é uma missão que vai começar em 3, 2, 1 e... Já começou, moleque. Vamos clicar o edifício antes de que eles realmente se inscrevam. Caraca, não viu? Pô, eu juro que eu não vi esse cara aqui, mano. Meu Deus, hein? Não tem ninguém aqui comigo, não? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Mas... O que é isso? Caraca! ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai O que é isso? Meu Deus do Céu! Caraca moleque, calma lá que ela não prende isso aqui. Caraca moleque, calma lá. Caraca mano, acabou os recursos fio. Caraca moleque, calma lá. Caraca moleque, calma lá. Caraca moleque, calma lá. Eita! Eita! O que é isso, mano? O que é isso? Vamos lá mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acabou? Mano do céu, é pra ir pra onde? Aê, missão concluída! Que loucura! Caraca, mano! Que loucura! Ah, gente do céu! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Meu Deus, eu quero um vazado aqui! Que loucura, pai! Que loucura! Não tem como pedir arrelo, não? Socorro, capitão! Que loucura! Que loucura! First up, Mano, é muito difícil! Mano, é muito difícil! Não tem como fazer isso, capitão! Os generadores de Albion vão falhar se você atingirar fuzes altos para os circuitos paralelos. As que usadas pelo Vulgas são diferentes. Ah, acho que eu lembro... Que loucura! Caraca, eu caí dentro de um negócio que nem será para mim estar aqui, mano! Que loucura! Só corre, rapaz! 60 e poucos metros... 40 metros... Eita, chula! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha, não sei, mano! Não sei! Vamos lá, vamos lá! Cadê? Eu não sei onde é que é para ir, mano! Olha isso! Que loucura! Que loucura! Eu tenho que ir até onde? Não! Correr até lá! Meu Deus do céu! Corre, meu filho! Gente do céu! Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal! E é isso aí, mano! Vamos pegar as coisas aqui no caminho! A gente conecta aqui! Agora eu tenho que correr até o outro... Meu Deus do céu! Descendente! Descendente! A fortaleza de reforçamento já chegou! É bem, se eu não te lembro o que fazer de novo! Sim! Eu tenho que correr até o outro lado! Esse lado é esse! Ah, vai ter que é bem no meio da... Eita, chula! Vamos lá! Descendente! Esse é o joguinho The First Descendente! Espera que eu tô surdo, mano! Se você puder... Vamos encerrar aqui! Gente, esse foi The First Descendente! Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal! Então, valeu! Falou e fui!